Vou mostrar para você como é maravilhoso você plantar e ver germinar. É uma obra de Deus na mão dos homens. Descendo aqui a imagem para baixo, nós estamos mostrando aqui. Aqui está o milho que está nascendo, olha. Dá uma olhadinha aqui, que coisa linda está indo. Germinando, está vendo aí? Tudo com três caroços, se você observar que aqui está... Olha aí a imagenzinha aí. Ontem à noite, eu vim aqui no final da tarde, ele estava só apontando na terra. Mas aí com ali a chuvinha fininha que deu uma chuva adequada para uma plantação que está nascendo. Olha que coisa linda, ele fica a folhinha toda amarelinha, está vendo aí? Que coisa maravilhosa. E nós estamos mostrando aqui também o feijão de arranca que foi plantado. Olha como ele está, olha a coisinha linda. Observa aqui, olha. Isso aqui é o feijão que está nascendo aqui, olha. Os carocinhos que estão nascendo, são três caroços em cada pé. Isso aqui são feijão preto. Olha aqui, vou mostrar para você aqui uma covinha. E já está um pouquinho mais. Tem que observar com o maior cuidado, porque ele está nascendo. Olha aqui, dê uma olhadinha aqui como é que está. Três caroços em cada pé. Coisa linda aqui, mais três caroços aqui, nascendo. Aqui mais três caroços, porque ontem está essa terrinha aqui, olha. Essa terrinha aqui, esse carocinho de terra está um pouco duro ontem, né? Mas com a chuva que deu, ficou molinho, olha. Olha aí, está vendo? Aí, já três centímetros de ontem para cá. Que a planta, geralmente, ela cresce à noite. À noite que a planta cresce. Olha como é que está lindo, né? Olha aqui, gente. O feijãozinho, tudo de três caroços. Aqui foi começada a plantação, foi começado daqui. Aqui foi começado daqui. Indo para lá. Está vendo aí? Então, de um dia para outro já tem diferença. É impressionante, está vendo? Olha como é que está tudo. Não sei se dá para você ver. Essas partezinhas que você vê meio amareladas, é o mi que está nascendo. Ele nasce bem rosadinho, coisa mais linda, né? Isso aqui é pé de goiaba. Produziu muito o ano passado. Mas, por causa do verão longo, elas morreram uma parte e começaram a brotar aqui embaixo. Estou aqui com essa ferramenta aqui, olha. E essa outra ferramenta auxiliar. Estou com a luva aqui para proteger. Vou fazer essa podação. Vou podar esses pés de fruta aqui. Por quê? Porque na época do verão, ele morreu uma parte e a outra começou a brotar depois do inverno. Então, nós vamos podar todos esses pés de goiaba, né? Vamos podar esses pés de goiaba e ele vai continuar a brotar sempre baixinho. Nós vamos podar ele aqui. Agora vou colocar essa pomadinha aqui em cima para matar as bactérias. Aqui não entra mais bactérias, né? Aqui é um creme dental. Você pode passar tinta acrílica e vai ficar dessa jeito aqui. Então, não vai dar problema de bactérias na onde você cortou. E aí 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 Isso é um momento de alegria, né? Em todo tempo Em todo tempo Independente de qualquer religião Nós somos dependentes de Deus Cheguei aqui perto Da câmara, né? Não sei se você está vendo mais Porque já estou em cima Já limpei um bom pedaço E nós vamos aí E vamos mostrar mais um pouquinho aqui Do nosso roçado Como é que está Olha que coisa linda, tá bom? Muito cuidado, gente Olha Esse feijãozinho aqui Quando for daqui Uns 15, 20 dias Se tiver chuva Vocês veem que a terra está enxuta, ó A terra está seca, gente Deu uma chuvinha agora Eu falei para o Manel Que eu ia trazer chuva Chuva forte não deu Mas na garocinha já deu Você vê que molhou no pezinho do milho A água escorre na palha Aqui tem um bizorrinho, ó Certo? E deu uma pequena molhadinha Uma garocinha fina Mas isso aqui, gente Isso aqui, Manel Esse feijão aqui Ele dá uns 3 sacos de feijão, não dá? Se não faltar chuva Se não faltar chuva É... No decorrer daqui para frente Se não faltar chuva É de 3 a 4 sacos Isso aqui é o boneco Para os passarinhos não... O cara pegou Olha a inteligência O cara pegou uma bola E um saco plástico, né? E colocou aqui Para os passarinhos não virem Tirar Agora vamos mostrar as goiabas Mas, Manoel Aqui, ó Isso aqui, gente Tudo isso aqui Eu mostrei no canal aí para trás Tinha caju Quando eu vim Quando eu vim, gente Não tinha verde, não Era só seco Olha aqui, ó Aqui, gente O Manel O que é que ele fez aqui, ó Ele poudou aqui Os pés de goiaba Essas goiabas É bonita E é gostosa Manoel Você passou alguma seiva Aqui, Manoel? Aqui tem um segredo, né? Quando você poda a madeira, né? Qualquer pé de fruta Na altura de 50 a 60 centímetros Você tem que passar uma pasta de dente Ou uma tinta acrílica Aí você passa aqui E você veda Aí quer dizer Não tem acesso a bactéria Olha só que liga bacana Aqui tem mais para cá Olha, ele serrou tudo incertinho Você pode ver que Você pode ver que está a fila todinha Manoel, o que não pode fazer A gente não é especialista Não é engenheiro agrônomo Mas é assim Mas a gente Com a experiência A gente aprende, né? E é assim, Manoel O que não pode fazer É cortar de facão, né? De facão nunca pode cortar Porque você é judeia da madeira E termina você perdendo o pé de fruta Eu comprei uma serra Que dá seu nome Serra de podar Essa serra de podar Foi com a qual eu comprei Para cortar aqui Serrar bonitinho Ela é serra nova No judeia do pé de planta E você faz procedimento Está uma coisa linda Se você olhar Todos eles estão lindos Olha como é que está Tudo mesmo eu cortei Da mesma altura E está uma coisa linda E lembrando uma coisa Quando você poda Você poda A mãe, vamos dizer assim Os filhotes Elas saem com a genética De mãe também É, né? É Logo, logo Vai sair as flores Como que fosse essa daqui É, né? É Manoel E tem mais uma coisa Já pensou? Você podou Isso aí está com quanto tempo, Manoel? Eu podo isso aqui Está com 15 dias Isso quer dizer Foi só vir a chuva Está assim, né? Quando eu cheguei Já estava com brotos menores Esses brotos já existiam É, né? Já existiam Mas junto com Junto com a madeira velha Que já estava seca Porque a parte de cima Secou toda Só estava verde para a parte de baixo Dava mais de 2 metros Já, né? Mais de 2 metros Pois então, gente Olha só que terra maravilhosa, gente O problema é que aqui Isso aqui quando eu vim Eu vim fazer aqui Um trabalho no tanque de pedra Tem no canal Zé Maria Lima Isso aqui Esses matos Não tinha folha, não Nem os cajueiros Tinha folha Aqui, ó Então aqui eles Aguavam esses pés De goiaba Olha só, gente Essa terra aqui, gente Se chovesse Ou então se aqui tivesse Uma água Um porço artesiano Que pudesse aguar isso aqui Naqueles Naqueles bicos que giram, né? Chama-se Esqueci o nome aqui agora Aqueles bicos que giram Seria muito bom Olha, ó A pessoa fazia aqui Alimento para o gado Capim Plantava feijão Para a vida inteira E até para vender, né, Mano? A irrigação Dá o nome de irrigação, né? A irrigação é Em qualquer lugar que você tiver água Você olha para um lado e para o outro Você vê que o mundo está tudo seco Não tem vida Mas se você plantar E tiver água aí E plantar Com irrigação Você tem tudo que você quer Na sua mesa Outra coisa que eu queria lembrar Em relação A esses pés de fruta É que no ano de 2018 Eu coloquei aqui 48 garrafas Com gotejamento Porque o sol já estava muito quente E ela já estava morrendo Então essa planta aqui De 2018 Ela já sofreu muito 2019 2020 Mas se eu não tivesse feito Esse procedimento De colocar as garrafas Com água E ficar gotejando No pé dela Isso aí hoje não existia mais Manoel E eu vou passar uma receita Para vocês que estão nos assistindo Não sei se você sabe Porém Se você Deu dor de barriga É Dor de barriga É a linguagem do nordestino Você vai pegar, Manoel Três olhos Desse aqui, ó Três olhos Desse aqui, ó Você põe Em meio litro de água Você ferve ele Não muito Dá uma ferruria pequenininha Gente Isso aqui, gente Ajuda muito Você Melhorar Quando você Fica ruim do estômago Isso aqui é uma receita Dos antigos A gente fazia muito Aí lá no nordeste Você colocaria Ou uma colherzinha De maisena Maisena não Amido de milho Maisena é A marca, né? Amido de milho Ou então Polvilho E fazia tipo Aquele caldo Em grosso Uma colherzinha só Em meio litro de água Então Isso aqui Não é que eu Vim falar Eu fazia pra mim Entendeu? Eu fiz muito pra mim também Em São Paulo Quando eu me sentia mal Eu fazia pra que eu pudesse Ter uma melhora Realmente Realmente isso é verdade Porque em São Paulo Quando eu me sentia mal Eu lembrava disso aí Que minha mãe fazia No tempo De muitos anos atrás E era um bom resultado Pra que a gente Ter uma melhora Manuel Hoje em São Paulo Ou nas grandes cidades Você sente Qualquer febrezinha Dor de cabeça Já corre na farmácia No médico, né? No nosso tempo Não tinha médico Ó Você vê Nós estamos aqui Nós estamos aqui A três horas de Recife Tem a cidadinha mais próxima Mas se dava Uma dor de cabeça Uma febre Meia noite Não tinha transporte Pra ir, né? Não tinha Não tinha E hoje também Nós estamos passando Por isso também Aqui só tem Só o único carro Que é do meu irmão Nessa região aqui Se alguém passar mal De dia ou de noite Vem aqui Bater palma Pra socorrer Pois é, meus amigos No nosso tempo De criança De jovem Era muito difícil Naquele tempo A farmácia Era o quintal De nossa casa Nossos avós Nosso bisavós Foi passando receita De remédio caseiro Hoje não Porque Hoje Tá tudo mais fácil, né? A ciência Cresceu Evoluiu E chegou Nas pequenas cidades Nas aldeias Beleza Mas antigamente A gente se virava Com o que tinha no quintal Então, minha gente O Manuel vai deixar O link do canal dele Aqui no final Pelo comentário Se vocês pudessem Se inscrever Pra ajudar ele Ele tá começando agora Ele tem umas ideias boas Mas ele vai Com o tempo Ele vai desenvolver Quando eu comecei O meu canal Zé Maria Lima Eu nem sabia Falar direito É, não tinha intimidade Com as câmeras Era só pedreiro Hoje Tô aprendendo ainda Mas já tô Bem melhor Do que eu O que eu já fui Tô aprendendo E com vocês Porque Enquanto o público Aumenta mais, Manuel Melhor A gente tem que fazer Conteúdo Porque se a gente Não tiver uns conteúdos Bom A gente vai se perdendo Manuel O que eu achei Que faltou aqui Que todo nordestino Planta Era um pé De jirimum Que lá em São Paulo Chama-se abóbora E um pé de melancia Eu não vi aqui Olha, na realidade Você vai se Surpreender Quando fazer Ou nesse vídeo Ou em outro vídeo Um partido de jirimum E nós vamos mostrar Pra você O tamanho do jirimum Depois que eu cheguei Aqui no prazo De 15, 18 dias Que eu tô aqui Bom, minha gente Gostaria de dizer Mais uma vez Pra vocês Que vocês estão Curtindo essa Essa benção Que isso aqui Também faz parte De uma ação social Meu irmão Veio aqui Para o Pernambuco E Prontou esse milho Aqui, né Fez essa ação social E hoje ele está Assim, é Maduro Olha aqui As bonequinhas novinhas Daqui uns dias E aqui Temos feijão maduro Daqui uns dias Temos Esse feijão aqui Vai Como ele está Entendeu? Olha o feijão Esse feijão aqui Ele Limpou o mato dele Está aí Que coisa maravilhosa Transmissão Diretamente Aqui De Pernambuco Localidade Próximo Aqui A cidade De Bezerros Pernambuco Pois é Um abração Fui Tchau Meu gente Até o próximo vídeo Então acompanha o canal Indica para os parentes Para os amigos O canal está indo devagarinho Mas nós vamos chegar lá Um abração Fui Tchau 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 Abraço